Se acalme, meu bem, o mundo não se acaba agora Se acalme, meu bem, o mundo não está tão bom lá fora Com estoura, se sorrindo, se divertindo Aqui dentro da sua tristeza, me corroem Olho pra você e beijo no seu peito Glória, 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 glória a sua tristeza Olha, meu bem, coloca um sorriso na cara Logo mais coisa melhora Você vai sorrir Vai curtir mais um dia Você vai curtir Vai sorrir mais um dia Olha, meu bem, tudo é questão de tempo Olha, meu bem, tudo é questão de tempo A que ponto a gente chegou 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 Olha, meu bem, lá fora já Melhor do que aqui dentro É o lado, mas vou sair Por aí, a contínua Vem comigo Ré, 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 Ré Dar, Ré, Ré Obrigada.